E pessoal, um homem ficou preso dentro do carro depois de uma forte chuva que causou uma enxurrada. Isso aconteceu no centro de Tuiutaba, no centro da cidade. Minha mãe, né, sempre gosto de compartilhar com vocês, mora lá, tem muitos parentes em Tuiutaba e todos ficaram assustados demais com a chuva que atingiu a cidade nesse final de semana. De fato, há muito tempo não se via uma chuva tão forte e aí esse homem conseguiu, tem sua opção esse vídeo, Alana? Aí esse homem conseguiu, dentro do carro, mesmo num desespero danado, registrar esses momentos ali dramáticos que ele enfrentou, né? Porque não conseguia abrir a porta, não conseguia sair. Se arriscasse, provavelmente seria levado pela enxurrada e o volume de água foi intenso demais, principalmente na Avenida Minas Gerais. E por isso ele não conseguia sair do carro. Ainda bem, mas ainda bem mesmo, que os bombeiros, como sempre, né, verdadeiros anjos ali, conseguiram retirar esse homem em segurança. Agora eu vou te dizer, é uma tranquilidade, né, Vinícius, que a gente até deseja ter igual naquele momento de sufoco, essa vítima ainda conseguiu ali registrar, né, esses momentos, enfim, conseguiu manter a calma. Bom dia, querido! Boa semana pra você! Parabéns, atrasado! Olha, Miri, particularmente eu não teria essa calma, não, viu? Obrigado pelos parabéns. Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, isso aconteceu, mais exatamente, ali no cruzamento da Avenida Minas Gerais, com a Rua 40, na região central, como você adiantou lá de Itui e Itaba. O motorista mostrou ali, ele conseguiu filmar, a água estava já ali pela porta, estava com essa dificuldade de sair. E toda vez que ele tentava frear o carro, ou fazer alguma coisa, o carro descia mais um pouquinho, era mais arrastado. Então, assim, ficou essa dificuldade toda, esse risco todo. Aí o que aconteceu? Uma viatura do corpo de bombeiros que ia para um corte de árvore, que também teria sido por conta da chuva, essa árvore caiu por conta da chuva, o bombeiro viu aquela situação e falou, olha, deixa a árvore para lá, vamos ajudar esse rapaz aqui, porque é o que deve ser feito. Então, eles pararam a viatura, fizeram um salvamento ali, que consistiu em amarrar cordas, amarrar um dos bombeiros pela cintura, ele foi pela enxurrada com mais segurança, claro, sabendo o que deve fazer, porque tem treinamento para isso, inclusive amarrou o carro para que ele ficasse mais firme, o carro não descesse com esse homem. E aí, se eles conseguiram retirar essa vítima ali de dentro do carro, que saiu, ainda bem, sem nenhum tipo de ferimento, somente aquele susto, mas, claro, a gente sabe que ele estava até bem tranquilo, conseguiu manter a calma diante daquela situação toda, fez esse registro por conta dessa chuva forte que aconteceu no fim de semana em Ituiutaba. e, claro, vale sempre o alerta, choveu, viu aquela enxurrada aumentando, aumentando, sai dali de perto, não enfrenta não, porque pode ser muito perigoso. Exatamente, pode ser muito perigoso e, como você falou, o corpo de bombeiros sempre a postos, estava indo para uma outra ocorrência, percebeu que uma pessoa estava em perigo e, imediatamente, foi lá, fez o que devia ser feito, salvar vidas. Parabéns, mais uma vez, ao corpo de bombeiros. E olha só que interessante, a gente quase não registra situações desse tipo, em Ituiutaba, mas o volume foi tão forte, foi tão intenso, né, tão acima do normal, que uma enxurrada foi registrada ali, na Avenida Minas Gerais, que é uma avenida que está bem no centro, grande movimentação na cidade de Ituiutaba. Meu Deus do céu, graças a Deus que tudo acabou bem, todo mundo terminou bem, né, e ainda posou para foto, né, com sorrisão. Sorrisão, parabéns ao corpo de bombeiros e a esse motorista que conseguiu, gente, manter a calma, fazer esse registro, compartilhar com a gente aí o que ele enfrentou, até para que sirva de alerta, não é verdade? Para que sirva de alerta.